Música Música Evangelho de Lucas, o capítulo 6 e o versículo 12 da parte de Deus, amém? Música Evangelho de Lucas, o capítulo 6 e o versículo 12, amém? Capítulo 6 e o versículo 12 Isso, versículo 12 Amém A glória de Deus, amém? Amém 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 Louvado seja Deus Lucas, capítulo 6 e o versículo 12 da parte de Deus, amém? Amém. Que vai nos falar assim a palavra de Deus nesse final de tarde maravilhosa, amém? Versículo 12 vai dizer assim, ó. E aconteceu que naquele dia, subindo ao monte a orar, passou a noite em oração a Deus, amém? Amém, querido, louvado seja Deus para a glória do Senhor Jesus Cristo, hoje nós estamos nesse monte onde nós vamos estar consagrando para a glória de Deus, nós sabemos que o próprio Jesus, ele sempre se retirava a um monte, como nós estamos aqui sempre em oração, por que o Senhor Jesus fazia isso? Porque ele queria ter uma intimidade ainda mais com Deus, e nós ser humanos, nós ser humanos, nós temos que ter essa intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Se o próprio Senhor, ele tinha essa intimidade de estar subindo ao monte, olha que ele passava a noite a oração a Deus, conversando com Deus. Então, hoje, nesse final de tarde, nós estamos aqui para consagrar esse monte, é onde nós temos o privilégio de nós sair do nosso conforto, da nossa residência, para nós vir ao monte, e aqui é um local que nós vamos estar falando com o nosso Deus em oração, aleluia, e glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor, ele passava a noite em oração. Então, amado, aleluia, pelo exemplo do Senhor Jesus Cristo, para conosco, nessa geração de hoje, nós temos, aleluia, que fazer um sacrifício, o Senhor fazer um sacrifício, e hoje nós estamos, aleluia, para fazer um sacrifício aqui nesse monte, que hoje nós vamos estar consagrando, para a glória de Deus aqui no povoado, milha, porque o Senhor nos concedeu esse monte para nós adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Querido, querido, hoje, aleluia, esse final de tarde, é tarde de nós agradecer ao Senhor, e eu quero já fazer essa oração de nós, aleluia, de nós, aleluia, consagrar esse monte para a glória de Deus, que o Senhor nos concedeu, e eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele tem nos concedido, de nós estarmos presentes aqui, e eu queria convidar os irmãos, aleluia, com fé, aleluia, alegria ao Senhor, de nós juntos, consagrar esse monte para a glória de Deus, Pai, e eu convido você, aleluia, a orar junto comigo, e nesse momento, nós vamos estar consagrando esse monte, aonde nós vamos estar te reservando, para nós estarmos buscando o Senhor ainda mais, amém? Então, amado, vamos, aleluia, orar em nome de Jesus, querido Deus, querido Pai, Senhor Deus, eu quero te dar honra, Senhor, eu quero te exaltar para todos sempre, Deus, Senhor, na beleza da sua santidade, Senhor, porque tudo que o Seu Pai é bom, Senhor Deus, o Senhor já conhecia, Pai, o Senhor já sabia que hoje nós estaríamos nesse monte, Pai, Senhor Deus, não foi fácil, meu Pai, de nós limpar esse monte, Deus, mas o Senhor nos concedeu a força, através do Teu Espírito Santo de Deus, e eu quero agradecer, Senhor, porque a Tua presença vai ser real aqui nesse monte, Pai, a Tua presença vai ser sobrenatural aqui nesse monte, Deus, aqui o Senhor vai falar grandemente conosco, Pai, aqui o Senhor também vai libertar, Senhor, aqui o Senhor vai, Senhor Deus, através da Sua Palavra, Deus, o Senhor vai falar conosco, o Senhor já está falando, Senhor Deus, para a Tua honra, Deus, e que nesse final de tarde, Pai, para a Tua glória, para a Tua exaltação, Pai, nós consagramos, em nome de Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, que daqui em diante, esse monte, aleluia, está consagrado ao Senhor, aleluia, porque esse local aqui, aleluia, é santo, aonde nós vim para cá agora, nós temos que tirar a nossa sandália, dos nossos pés, tanto espiritual, como físico, porque daqui agora em diante, aleluia, esse local aqui é santo, para a glória de Deus, se você, aleluia, crê que o Senhor Jesus está presente aqui, se o Senhor, aleluia, Ele vai falar conosco, aleluia, nesse momento, aleluia, você pode glorificar e exaltar o nome de Jesus, porque o Senhor merece toda a honra, o Senhor merece toda a glória, aqui o Senhor, aleluia, vai ainda mais escutar a nossa oração, o Senhor Jesus, aleluia, Ele tinha essa intimidade, de subir ao monte, aleluia, na oração, aleluia, para ter uma conversa, aleluia, com o nosso Pai, o Todo-Poderoso, aleluia, diz a palavra do Senhor, que também, aleluia, Ele sumia ao monte, aleluia, levava consigo Pedro, Tiago e João, e ali, aleluia, começava a orar a Deus, aleluia, hoje, aleluia, nós estamos nesse monte, Senhor, consagrando ao Teu nome, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor esteja presente, meu Pai, que a Sua glória vencia, derramar, Senhor, nesse local, Pai, que esse local não seja santo, meu Pai, aleluia, aqui, Senhor Jesus, Senhor, vai ser exaltado, para todo o sempre, aqui nós vamos fazer um sacrifício, Senhor, ainda mais, Senhor Deus, porque aqui nós vamos estar se reservando, para Te adorar, Senhor, para interceder por vida, Pai, vida que vai ser alcançada através da oração, que vai ser, aleluia, orada nesse local, Senhor Deus, vai trazendo pessoa de perto, vai trazendo pessoa de longe, Senhor Deus, para estar vindo a esse monte, Pai, para louvar, para Te adorar, Senhor Jesus, e para o Senhor falar grandemente, como o Senhor falou conosco na Sua palavra agora, Senhor Deus, Pai, nós agradecemos, Jesus, nós Te louvamos, aleluia, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo.